Estamos de volta e a gente começa esse segundo bloco conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador Valmir do Meia Lua, ele enviou pedido de informações ao prefeito Isaia Santana sobre a ausência da rotatória na Avenida Lourenço com o cruzamento das ruas Vicente Mazeu e Carmino Soleu, ambas que ficam todas ali no Parque Meia Lua, bairro do vereador, que estão localizadas na região norte da cidade. Próximo destaque de hoje da vereadora Sônia Patas da Amizade do PL, que também enviou pedido de informação ao prefeito sobre a vacinação de animais de tutores de baixa renda com verba destinada por meio de emenda impositiva ao orçamento de 2020. E o último destaque de hoje do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, ele questionou o prefeito sobre o motivo de órgão responsável pelo trânsito de Jacareí não aderir ao sistema de notificação eletrônica que faz parte das modificações do Código de Trânsito Brasil em 2020. Lembrando que todo o trabalho realizado pelo Poder Legislativo você confere no jacarei.sp.leg.br. Will, um novo desafio, né? Se passou por esse período inicial da pandemia no navio, voltou para casa, que bom, né? Está perto da família, mas precisou se reinventar porque o trabalho mudou, as coisas mudaram, a gente volta agora a partir de amanhã, a partir da meia-noite de hoje, para a fase mais restritiva, são 14 dias sem poder trabalhar, que é um desafio, imagino que gigantesco. Como é que tem sido enfrentar tudo isso? Olha, para mim, assim, eu busquei meios de ocupar cabeça, né? Porque assim, o pessoal que vive vive de bar, né? Músico da noite, ficou ruim, né? Não tem outra saída. Então, o pessoal está... quem pode, inventa alguma coisa, faz alguma coisa e vende, né? Produtos alimentícios, né? Eu comecei a estudar, né? Mas é uma coisa que eu já tinha, que a gente até tinha conversado fora, né? Na verdade, eu penso em ter uma outra profissão, né? Daqui para frente. Então, que é uma coisa que já me incomodava antes, né? E agora ela só veio para fortalecer o pensamento, né? De você se qualificar em outras coisas também, né? A música nunca vai sair de mim, né? Eu sempre vou ter o pensamento de ter um som autoral, de estar... enfim. Mas a gente tem que procurar meios de não ficar refém dessa situação. Até porque, né? Você tem esse trabalho autoral com o Arcádio. A gente sabe que, além do músico não ter a valorização merecida, o músico que faz o trabalho autoral ainda é mais difícil de ter o reconhecimento, porque é um mercado que ainda... um nicho que ainda está muito fechado. É isso mesmo? Eu acho que tem algumas alternativas, porém, se você for pensar do ponto de vista, pegar, por exemplo, anos 80. Anos 80, as gravadoras olhavam para o artista, ela tirava o artista do nada e levava o artista lá para cima. Mas, assim, tudo tem um preço, né? O cara ficava refém do empresário durante 10 anos, né? Ele conseguia fama, estourava e tal, mas ele ia conseguir ganhar dinheiro mesmo depois que ele se desvinculasse daquele contrato, que ganhasse pouco, né? Mas ele conseguia chegar num patamar que depois ele conseguisse se fazer, né? Hoje em dia, as gravadoras todas quebradas, a mídia, né? Estão abertas do jeito que está, a internet e tal. Então, a gente tem que procurar meios de se atualizar e tentar entrar nesse mercado. Mas, às vezes, por exemplo, meu pai, ele fala, não, você tem que fazer uma música e colocar na internet, né? Como se fosse fácil você fazer uma música e colocar na internet. Ah, coloquei na internet e o pessoal vai ver. E você dá resultado, né? Rápido. Tem todo um estudo. Por isso que tem a faculdade de marketing e várias dessas coisas, mídias sociais, né? A gente também, porque assim, o músico, nós, temos que fazer tudo. Tem que cobrar esse canteio, cabecear, defender e apitar o jogo. Então, assim, hoje a gente não tem mais aquela questão de fazer uma música boa e dar essa sorte. Tem muita coisa que vem por trás. Então, assim, pra você fazer uma música sua e chegar em algum lugar, é complicado, né? Se fosse assim, todo mundo ia ser famoso, né? Sim, seria tão bom. A gente sabe que, claro, nesse momento de pandemia, além de todos esses desafios, também existe uma parceria, né? Que é necessária via poder público. E você participou de alguns projetos da Fundação Cultural aqui de Jacareí, né? Atuando, tocando. Como é que foi essa parceria, né? Como é que você enxerga isso? Que também é responsabilidade, né? De existir esse incentivo por parte do poder público? Com certeza. E isso eu achei bem interessante, porque foi bem na época que eu voltei do navio, né? E tava tudo parado. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade que, assim, eu sofri um pouco com isolamento, mas eu ainda tinha uma garantia financeira, um aporte que meus amigos que estavam aqui não tiveram, né? Então, aí quando eu cheguei, eu tive a sorte que a Prefeitura, a Fundação Cultural de Jacareí, começou a fazer alguns projetos, eu participei de dois projetos, né? Foi bacana, que foi gravado no teatro, né? Jacareí, então isso eu achei super importante. Eu acho que foi uma sensibilidade de olhar e falar assim, vamos inventar alguma coisa pra poder ajudar esses profissionais que já deram tanto pela cidade, né? Enfim, eu acho que foi bem bacana, foi interessante, assim. Eu participei de dois ou três. Foi assim, inclusive, foi o meu primeiro cachê decente, quando eu voltei, né? Porque você não tinha onde tocar, né? O pessoal tava vindo de live, né? Porque aquela coisa, quando você não tem uma, não consegue ter um, atingir muitas pessoas, por exemplo, você faz uma live, aí você vai ver a live da galera, tem 20, 30, 40 e poucas pessoas, quando tem. Ou, no máximo, aí, tipo, se você faz uma, duas, com essa coisa do conversa unidário, que o pessoal tava fazendo. Eu não cheguei a fazer. Mas eu acredito que chega um ponto que vai só um amigo ou outro que vai tá vendo, né? Porque você não tem aquele raio, né? De ação, de... Você não é um Roberto Carlos. Você fez uma live, vai, né? Então, é difícil, assim. Acho que tava num momento... Estamos num momento, agora entrou na fase vermelha de novo. A gente entende que tem que ter isso mesmo. Pra, né? Pra conter a disseminação do vírus. Mas, pra gente que é autônomo, não só o músico, né? Pra todos os autônomos aí, né? É uma barra. Mas eu tenho fé que, se Deus quiser, vai chegar... Essa luz vai aparecer. É, a vacina já chegou, né? Mas a gente ainda precisa continuar se cuidando. Porque a pandemia, inclusive, está em um dos maiores picos. A Prefeitura de Jacarei, por meio da Secretaria de Assistência Social, assinou o aditamento do termo de colaboração entre a pasta e as organizações da sociedade civil para o ano de 2021 aqui na cidade. A parceria teve início por meio do edital de chamamento realizado ainda no ano de 2019. E envolve seis organizações de jacarei de diversos setores, como lares de longa permanência para idosos, serviços de proteção a pessoas com deficiências, dentre outros. São 168 vagas distribuídas entre as organizações que visam atender a demanda prevista pela Política Nacional de Assistência Social, auxiliando na prestação de serviços da Secretaria de Assistência à população de Jacarei. Mais informações você acompanha no site da Prefeitura, que a gente volta a repetir, é o jacarei.sp.gov.br. Com a pandemia, ficou ainda mais difícil visitar locais de arte e cultura como museus. Pensando nisso, o MAVE, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, disponibilizou fichas catalográficas de algumas artes do espaço. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia! Como a gente pode fazer para acessar o arquivo do MAVE? Bom dia, Leilani, bom dia a todos. Como você mesmo comentou, a gente sabe que, por conta da pandemia do Covid-19, é quase impossível as exposições artísticas e culturais acontecerem de modo presencial. Por isso, nasce um desafio para as instituições se adaptarem. E foi isso que o MAVE, o nosso Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, fez. A instituição realizou várias fichas catalográficas, que são ferramentas de identificação dos materiais do acervo. Dessa vez, a coleção é da coleção Sacra. Essa coleção Sacra é muito conhecida pela variedade e pela qualidade dos materiais que existem aqui no nosso museu. Só para vocês terem uma noção, essa coleção é dividida em três partes. Então, a gente tem a parte imaginária, que contém mais de 400 imagens, incluindo paulistinhas. A gente tem também o mobiliário litúrgico, que trata-se de uma coleção com 11 oratórios. E tem também, por fim, a prataria, que é uma rica coleção de prataria Sacra. Para você ter acesso a todas essas fichas, que contém várias informações muito interessantes sobre os materiais aqui do MAVE, é só você acessar o site da Fundação, fundaçãocultural.com.br. Uma ótima maneira, uma maneira segura da gente consumir arte sem sair de casa. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. A região metropolitana do Vale do Paraíba recebeu a maior quantidade de investimentos entre todas as regiões do Estado de São Paulo, feitos nos 14 polos de desenvolvimento. Segundo o governo do Estado, foram mais de 12 bilhões de reais. Os números foram apresentados pelo secretário estadual da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meireles. Esses investimentos vieram para quatro dos 14 polos de desenvolvimento econômico, que são alimentos e bebidas, automotivo, metal metalúrgico e máquinas e equipamentos e o de saúde e fama. Notícia boa, investimento de 12 bilhões de reais aqui para a nossa região do Vale do Paraíba. A pandemia deixou evidente que limpeza também é saúde. Profissionais do setor de serviços gerais de limpeza que trabalham em postos de saúde e hospitais também vivem o desafio de combater a propagação do coronavírus. Você acompanha agora mais uma reportagem da série especial que retrata a realidade de profissionais que, assim como os médicos, estão na linha de frente. Tive medo, tive muito medo. A gente vai ter que acostumar-se a esse vírus, né? Infelizmente, não vai embora. Nós vamos ter que adaptar a ele. A gente tem o peso da responsabilidade, porque outras pessoas vão estar entrando ali e, ao mesmo tempo, a gente também sente medo. A gente não é reconhecido, tá? Por mais que nós saibamos que estamos ali na linha de frente, a gente é as últimas. Aparência comum para os profissionais da saúde. Mas hoje, por conta da pandemia da Covid-19, virou rotina para os profissionais da limpeza, que também precisaram adaptar todo o serviço do dia a dia. Mudou, né? Basicamente, bastante coisa. Aumento do serviço, né? Às vezes em que a gente limpava, era menos, era mais tranquilo, né? Agora, não. Se a gente ia duas ou três vezes, a gente agora vai mais vezes na sala. Quando tem um suspeito, atendeu um suspeito, a gente também tem que... Ao ele sair, a gente tem que estar indo, né? Para estar fazendo a limpeza, desinfetar o local. Então, a demanda aumentou. E entre as demandas, elas realizam a limpeza terminal, a mais completa, do teto ao piso. Esse processo de desinfecção remove a sujeira que não enxergamos, como bactérias e vírus. Então, é uma sala que a gente tem que entrar, mais ou menos 40 minutos, uma lavação terminal lá. Você fecha a sala por uns 10 minutos e para o próximo paciente poder entrar. De acordo com a empresa onde elas trabalham, as equipes já seguiam o manual de limpeza e desinfecção da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que mudou foi a intensidade da aplicação do protocolo. É banco, é maçaneta de pôr à mão, é os torreptor de luz. É diário esses limpezos. Que é onde acaba de levantar um, nós vamos lá com o alquinho, passa, o próximo paciente sentar. E antes da pandemia? Não tinha, era assim, na limpeza diária, é uma vez que a gente ia, passava e já estava mantido, né? Agora com a pandemia, não. É cada paciente que a gente levanta, se a gente está lá, a gente já tem que ir lá passar o alquinho, é o balcão das meninas toda hora fazer a limpeza correta, ver, revisar toda hora o suporte de álcool em gel, se está cheia, se não está acabando. No começo foi um assustador. A gente, no começo da pandemia, teve um momento de eu chegar em casa, passando mal, com falta de ar, de dormir de máscara, porque o meu bebê dormia comigo. Então teve noite de dormir de máscara, de medo, sabe? De estar com o vírus e transmitir para eles. Então eu dormia de máscara, eu falava assim, meu Deus, cuida de mim, porque meus filhos são pequenos, tem uma filha que tem problema de saúde, que é bronquite asmático, então é um caso que a gente fica com medo, né? Por mais que a gente esteja com os IPIs, né, que a gente usa, mas mesmo assim a gente faz o nosso trabalho mais com aquela preocupação, que a gente pode, a qualquer momento, ser infectado e estar também levando para casa, transmitindo para outras pessoas, né? Tem hora que a gente fica até preocupada. Esses dias eu estava colando lá para não sentar um do lado do outro, porque tem hora que as crianças vão lá, arrancam, daí vem, a gente chega lá na recepção, tem um do lado do outro, a vez é, chega, não tem lugar, vai sentando, a pessoa não está o papel lá escrito. Cedo eu chego, quando eu vejo que está sem, eu peço para as meninas mesmo fazerem a recepção, eu vou lá, colo, passo a fita, faz o isolamento, é um papel que não sentar coronavírus. Limpeza também é saúde. E é natural pensar que o aumento da responsabilidade da área da limpeza para conter a proliferação da Covid-19 traria algum tipo de reconhecimento social para a profissão. Pior que não, viu? A gente pensa que as pessoas menos valorizadas dentro do hospital, dentro de um posto de saúde, tem hora que a gente fica chateado. É touca, que tem o lixo certo para ser jogado, eles jogam no lixo preto, é umas coisinhas bobas, mas que a gente sente, sabe? Eu sinto pelo, porque eu mesmo valorizo o meu trabalho, né? Isso daí eu sinto, eu gosto do que eu faço. Tem muita gente que valoriza, sim, o serviço da gente, assim como tem as pessoas que, né, que não valorizam o que a gente faz, né? Que a limpeza é limpeza e... E acabou. Daí a gente também está lá na preocupação, porque você está lá dentro do ambiente, né? Ele sai, mas a gente entra. A gente é a primeira pessoa que depois deles entra. Então a preocupação é grande, porque daí você quer fazer aquela higienização, porque você sabe que tem uma pessoa ali esperando para medir uma pressão, para fazer um destro, daí ela vai entrar logo em seguida. Então você faz pensando, se fosse um da sua família, a gente faz o melhor, né? Nosso respeito e nossa gratidão a esses profissionais que estão na linha de frente, mas na maioria das vezes não são tão valorizados quanto merecem. Parabéns, então, e muito obrigado pelo serviço prestado durante esse momento tão difícil que a gente vive de pandemia. Will, para finalizar nosso bate-papo, queria que você, de forma rápida, falasse para a gente qual que é o poder da arte, né, justamente nesse momento de pandemia. Como que a arte tem sido o seu respiro nessa fase tão difícil que a gente tem vivido? Ah, eu acho que, como sempre, né, a arte é a nossa libertação, né? Você consegue passar para quem está te ouvindo a sua emoção ou a sua tristeza, né? Então é uma coisa mágica, coisa de Deus mesmo. Não tem mais que falar sobre isso. Essa sexta-feira está quase acabando aqui no Bom Dia Jacareí. Só lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e também pode acompanhar todo o nosso conteúdo por meio das redes sociais. Eu já me despeço aqui, te desejo um bom final de semana, espero que você se cuide, tenha responsabilidade, use a máscara, leve seu álcool em gel se precisar sair de casa para a gente poder sair dessa mais rápido possível. E a gente termina esse Bom Dia, essa edição do Bom Dia Jacareí com o William Cantano. Will, obrigado pela presença, obrigado pela conversa e, por favor, anima nosso dia aí com mais música. Obrigado, bom dia a todos. Um bom final de semana, né? Um bom final de semana, né? Um bom final de semana, né? I know it's been coming for some time When it's over, so the same is the rainy sun a day I know it's shining down like water How I know have you ever seen the rain How I know have you ever seen the rain Coming down a certain day Yeah, yeah, yeah How I know have you ever seen the rain How I know have you ever seen the rain Coming down a certain day Hey, coisa boa! Bom dia pra você aí de casa! Bom dia pra você! Legenda Adriana Zanotto